Notícias de última hora Prefeitura de Guma. Por inteligência artificial da Ezezaki FM, Ryuji Miura da Subaru avança para a final. Ryuji Miura, que participou da fase preliminar dos 3 mil metros com obstáculos masculino nas Olimpíadas de Paris, realizadas na noite do dia 5, disse. Eles ficaram em quarto lugar no segundo grupo e avançaram para a final pelo segundo torneio consecutivo. Ele mostrou um ritmo calmo do início ao fim contra competidores de todo o mundo, marcando tempo de 8 minutos e 12,41 segundos, próximo ao seu recorde japonês. Funcionários do clube de atletismo Subaru, que apoiam Miura localmente, disseram. Eles estão ansiosos para se tornar o primeiro time japonês a ganhar uma medalha. Legenda Adriana Zanotto